Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo e eu tô morrendo de vergonha de mostrar isso pra vocês, tá? É sério, porque no começo quando eu jogava GTA, gente, eu tinha medo de tudo, tipo de tudo Eu tinha medo de bater num lugar e morrer, tinha medo de fazer qualquer coisa, morrer e blá 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 Então eu vou mostrar o vídeo pra hoje de vocês porque, cara, eu tava assistindo esse vídeo e eu me rachei de dar risada E eu quero também que vocês deem risada comigo pra não ficar dando risada sozinha, entendeu? Então, vem comigo pro vídeo de hoje porque eu me meti até no porta-malas de tanto medo que eu tava Bora, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta que eu vou estar lendo tudo, como sempre, hein? Bora Ô Vitor, pergunta Tanto faço? Pergunta pra ele A única coisa que tu pode acontecer é tu perder o emprego Ah não, não, não quero perder o emprego, gente E se você me sequestrar? Pergunta pra ele Calma aí Eu acho que na real é melhor tu ficar Oi? Vocês acham que eu perco o emprego? Se te pegarem tem chance que tu perdemos Mas peraí, mas se falar que o Enuri me sequestrou Ele tem arma? Tem Ah, então não dá nada Mas o problema é dele te sequestrar Eu sei, não vou indo pra frente sequestrada, né? E como é que eu vou? Eu tenho que ir no porta-malas? Vou em máscara? Ou vai na porta-malas? Aí que se alguém pegar o Enuri, você sempre vai ficar calado Que não dá pra saber que você tava lá Nossa, é verdade Vai no porta-malas Se alguém pegar, é só tu fazer de sonsa e não falar nada Que não tem como ele saber que tem alguém no porta-malas O problema é que vai se explodir, pai Ó, então vamos fazer um negocinho certinho Me sequestrem mesmo de verdade? Me sequestrem mesmo de verdade? Não faz sentido de sequestrar falta corrida Eu e o Pitão, por favor O que a Cordélia falou? Eu não sei Cordélia, o que tu falou? O que? O que tu falou? Eu e o Pitão não podemos participar, rapaz Acho que do negócio da Blacklist também Só que mesmo assim, tipo, vai ficar meio estranho o sequestro E ela não tem dois, tá ligado? Manda ela ir no porta-malas Ela quer gravar, entendeu? Ele ir no porta-malas ficar meio pá Depende, tem hora que eu entro dentro do porta-malas e fica certinho Como se eu estivesse dentro do carro Ah é? Deixa eu ver Ah, tem ainda no porta-malas ali então O Ana, se eu gritar pra tu sair do porta-malas, tu pega e sai e o carro vai explodir Eu consigo, eu consigo Eu tô dentro do porta-malas mesmo Consegue ver as coisas como se fossem terceira dentro do carro? Consigo ver tudo Você tá vendo o sualho do carro? Não, eu consigo ver o carro inteiro Eu só não tô no P2 Mas eu consigo ver o carro inteiro Ó, se alguém pegar, tu cala a boca Calada Não, não, não tem dentro desse carro Calma aí Se, Enuri, te faltar Tá, se alguém pegar, eu fico quieta Quando eu falar pra tu sair do porta-malas, tu mentaliza a mala e tu se joga, tá ligado? Que aí é que não vai dar tempo e vai explodir E daí não vai dar tempo e vai explodir o carro Tá, saquei Deixa eu só tomar água e coisa aí Eu posso tomar água e essas coisas dentro do Pokémon? Criam eu que pode Na teoria não, mas eu tô comendo na moto toda contorcida, olha Eu tomei toda Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali É aqui na frente, ó É aqui nessa rua, aqui do lado Tá, então eu não falo nada, né? Não, se a polícia parar nós, daí tu não fala nada Tá bom Gente, a Hannah vai postar uma corrida agora ilegal Mas ela vai fazer de conta que ela foi sequestrada no porta-malas e a polícia pegar Porque se a polícia pegar, ela tá exonerada Se descobrirem qualquer coisa Então vamos lá, vamos ver o que vai dar isso Espero que a polícia não pegue Enfim, ela tá no porta-malas do carro Ai, meu Deus Ó, é o seguinte, porta-malas do carro Funcionando da seguinte maneira Se eles abrirem, ó, abre o porta-malas A única coisa que eu vejo é isso mesmo, nada Ah, é? Não tem nada dentro do porta-malas da Núria Aham E daqui vai, beleza, então Por isso que se tu ficar quieta não dá nada Então se você tem que ficar extremamente caladinha Porque mesmo se ele der RV, ele não consegue te tirar do dentro do carro Então fechou Então se a polícia pegar, você se muta Silêncio Isso, é Pelo amor de Deus, não vai começar Porque aí o Henry vai estar sozinho Da cargaleada Tá bom Aí depois do final, o que você faz? Por exemplo, ele ficou pego Tudo mais Na hora que o carro estiver sozinho É, daí tu sai Sabe sair, né? É o jeito de entrar Aham Beleza, pode deixar Se eu te mandar sair do porta-malas Tu pega e sai Porque o carro vai explodir, entendeu? Tá bom Porque todas as corridas Todas as corridas é explosiva Então tipo, fica uma bombinha no carro Essas bombinhas que estão aqui no chão É a que fica no carro Tá bom Durante a corrida, não fala comigo Tá ligado? Então qualquer graça Daí de pedaço Eu vou ficar mudo Só olhando se a dirigir Não, tá Então fala comigo, então Ô, Christian Grey Eu quero falar Eu só tenho medo que alguém escute Só Não, só se eu tô no cússurrando Que aí tem que chegar Bora, Vitor Vai na frente, mano Vai na frente Eu tô de moto Tô indo Assim, você me ouve, Henry? Você me ouve assim? Você me ouve assim? Você me ouve assim, Henry? Me ouve assim? Não, não me ouve Já começou? Mas já começou a corrida? Começou já, começou Então fala que já começou a corrida Se eu mandar tu pular, tu pula Tá, mas fala que já começou a corrida Ai, meu Deus do céu Será que ela não vai ser peda? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu E a gente morreu Esse tema tá ruim, Henry Nossa, tá horrível É que eu errei Eu errei muito no começo ali, pai Cinquenta e nove Cinquenta e nove Talvez dê Cinquenta e nove agora? Cinquenta e oito? Cinquenta e sete? Cinquenta e seis? No dez Tem quantos segundos? No dez Quantos segundos? Quarenta e... Trinta e seis, calma, relaxa Trinta e cinco? Segundos ainda Trinta e quatro Trinta e três Trinta e dois Trinta e um Vinte e nove Quanto segundos agora? Vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Vai contando aí Vinte e seis Vinte e cinco Vinte e quatro Vinte e três Vinte e dois Vinte e um Vinte Como tomo? Dezoito 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 É pra pular? É pra pular? Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Tira, tira, tira A polícia vai me pegar Tira, me tira, me tira Me tira, me tira Me tira Corre Corre que eu não quero morrer Vai Não quero ter zonerado do trabalho Vai Adeus Ele vai me deixar aqui Não tá Não A minha contagem A gente não tinha tempo Pra morrer, gente Não Não tinha terminado Ele falou que Ah, era em dez segundos Que explodia Ah Ele falou que em dez segundos Explodia A gente já tava em dez segundos É verdade Ele falou mesmo Que em dez segundos Explodia Ah, Ana Paula Ah 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 Eu fiquei Não, não, não Me tira daqui Me tira daqui Ai, precisava fazer polícia Nossa Ai, meu coração subiu pela boca Ai O médico Esse médico Ele falou que ele Ele foi comer cheeseburger E daí Ele ficou cheio de ketchup Eu vou mostrar pra vocês Eu sei que eu vou acordar Eu vou pedir pra ele contar O que aconteceu com ele Muito engraçado Nossa Que gelo que deu, gente Pra pensar que fosse polícia Médico do ketchup Eu vou Eu vou Eu vou chamar o Senta aí Tá bom Eu vou sentar Ai, velho Médico do ketchup O que aconteceu com você Ainda tá com ketchup na roupa? Eu não Ai Eu tenho que ir amanhã cedo Mano, quem que tava dirigindo? Meu cara Chuta, né? Ai, não acredito Chuta, né? É Nanabi? É Tem que tirar a carteira desse garoto Que ele dirige muito mal Pois é Chuta quem tava dirigindo Nanabi Só chuta E piora a situação Ó, vou te examinar, tá bom? Tá, obrigada Nanabi Obrigada por tudo Médico Médico, conta aí o que aconteceu com essa tua roupa, médico Conta Ué, imagine comigo Sabe aquela barraquinha do tio Zé que tem ali pra dar praça? Sei Nossa senhora Ele fez um sanduíche gordo pra mim Cheio de bacon com gordura Bacon com gordura Ô, mecadico, eu não vejo ainda Eu chamei agora Não sei se vocês vão aceitar E daí o que aconteceu? Aí eu gosto de ketchup, né? Eu fui tacar o ketchup É, tá o médico só aqui Estourou aqueles vidros de... Qualquer coisa eu mando a mecânica direta Aham Aí deu nisso tudo em ti Aqueles vidros de ketchup, tu falou? Que o Enori atrapalhou aqui Tu contou a história? Aqueles vidros de ketchup grandão Hum, daí estourou tudo, explodiu tudo em ti Estourou tudo Aí eu falei, ó Meu Deus Estranho gostoso mesmo Pra que que eu vou me lavar? Aí se junta eu mais ele Fica gostosura, né? Tchau, obrigado Um mix de gostosura, né, doutor? Amiga, não foi nada grave, tá? Tá bom, amiga, obrigado Esse experimento você já fez o curativo, tá bom? Não deixa mais esse louco Não, pode deixar Dirige você Amiga, você tem que dar um trato nele, amiga Eu? Dar trato? Não dar trato em ninguém, não Tem que solucionar aí esse trote P1 aí dele que tá ruim Ah, ele tem que treinar Beleza, obrigado Paga o tratamento dela Quanto que é? Coisa dela É mil Tá, pra quem? Pra ti ou pro doutor? Pra mim, ó Pronto Obrigada Valeu Valeu, valeu Tchau, Nanami Tchau, gente Eu quero saber, Nuri O que aconteceu lá com a corrida? Eu vou até ficar rodando aqui O que aconteceu naquele troço, aquela corrida? Feio um bração, né? Que se fala, né? Eu fui, 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 né? Né? Será que eu mintei? Foi, né? Eu fui tentar, né? Manobrar e pá Fazer bonitinho e pá Capotei 58 vezes Fui, não cheguei, né? Fazer o quê? 58 vezes mesmo Deu ruim É Não deu pano, não Tá, eu vou subir aí Tá bom Só explodir o carro, né? Coisa básica Eu desmaiei também Coisa básica Foi tranquilo Foi de boa É bom, a vida é Fortes emoções Exatamente Se a gente não viver fortes emoções Pra que que vale viver, né? É, não tem Não teria graça nenhuma, entendeu? Não, com certeza não Tá bom, então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu quase fui exonerado Eu levei um susto no coração Com a Com esse CMR lá Chegando ao médico Chegando pra falar Eu faço polícia Chegando Mas não era, graças a Deus Enfim, beijo gigante Até o próximo vídeo Tchau